Ministra Luísa Bairro, vamos agora conversar com a Rádio Nacional AM aqui de Brasília, Walter Lima, bom dia. Olá, Kátia, bom dia, bom dia, ministra. Rapidamente, ministra, um dos fatores que enriquece a nossa cultura é a pluralidade étnica na formação do povo brasileiro, o que deixa orgulhosos seus descendentes, os quais, inclusive, têm um amparo legal de buscarem nos restritivos países de seus avós a sua segunda cidadania. Italianos, alemães, poloneses e japoneses, entre outros, nascidos aqui no Brasil, têm documentos de suas origens. Entretanto, os descendentes de africanos que também nasceram aqui, ao que parece, não se sentem estimulados a fazerem o mesmo. Existiria uma explicação sobre isso, ministra? A questão não é estímulo, a questão é a diferença de como cada um desses grupos étnicos chegou ao Brasil. Os descendentes de europeus, quando começaram a vir, especialmente depois da segunda metade do século XIX, eles chegaram aqui com os seus documentos, sabendo exatamente de onde vieram o processo de imigração europeia. Foi, em muitos sentidos, um processo organizado, foi um processo estimulado do lado de cá pelo governo brasileiro, através de leis muito específicas, estimulando essa vinda europeia para o Brasil. Processo totalmente contrário ao que acontece com os negros, que foram sequestrados do continente africano, chegaram aqui sem qualquer tipo, com um processo, com uma organização muito grande para que essas pessoas perdessem todas as referências que tinham no continente. Quer dizer, eu não consigo dizer, a maioria das pessoas negras no Brasil não conseguem dizer de que região exatamente vieram, a quem são ligadas, etc. Então, eu acho que essa consequência é uma dimensão da perversidade desse processo de transposição forçada dos negros do continente africano para o Brasil, diferentemente dos europeus, que embora tenham vindo em condições difíceis, etc., etc., mas vieram trazendo as suas próprias identidades e uma identidade que era valorizada no país para onde eles vieram. Então, eu acho que essa questão é uma questão. Então, eu acho que essa questão é uma questão. Então, eu acho que essa questão é uma questão. Eu acho que essa questão é uma questão.